O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul comemorou na noite desta segunda-feira no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, os 88 anos de criação. Na solenidade de aniversário, o TCRS e o Instituto Caldeira firmaram um termo de adesão que marcará uma nova fase do Tribunal, que passará a ter um espaço de inovação dentro do Instituto que potencializará de forma inovadora a atuação do TCE. Nesse dia que marca um convênio do Tribunal com o Instituto Caldeira, pregando aquilo que nós íamos há tempo falando, temos que inovar, temos que avançar. O governador também tem essa linha, junto com a inovação, ampliando a educação do povo gaúcho. Durante a celebração, sete autoridades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado foram homenageados com a escultura símbolo, ou gaúcho, obra exclusiva para o TCE de autoria da artista Glória Corbeta. Entre eles, o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi agraciado pelo Tribunal. O Rio Grande do Sul conta com uma corte de contas, com o Tribunal, que tem toda a capacidade técnica, todo o esforço também, no sentido de não ser simplesmente punitivo de quando se faz errado, mas sim de trabalhar na lógica da orientação para que se garanta a boa utilização dos recursos. Eu sou testemunha disso, fui presidente da Câmara, prefeito, governador do Estado hoje, e tenho acompanhado essa constante evolução do Tribunal para cumprir com a sua missão e garantindo não apenas que o recurso público não tenha problemas de utilização, mas garantir que a política pública seja entregue para a população. Isso é muito importante. Para marcar o aniversário da instituição, foi lançado o canal do YouTube TV TCE, com o objetivo de aproximar a sociedade do Tribunal, mostrar o trabalho desenvolvido pelo órgão e também orientar os gestores. Lançamos também agora nos 88 anos a TV TCE, algo que era reivindicado há tempo, que todo um trabalho para construir, para botar um canal, para ter matéria, para botar no YouTube, para botar em outros meios que nos pedem matérias, e agora com a TV TCE. Eu acho que isso é uma inovação fantástica que estamos fazendo também, para poder nos aproximar da população. E agora com a TV TCE.